Reina o Senhor Grande em si é Sobre novo no meu espalho Acima de todos os pontos Que se celebra em todo o domínio Santo e tremendo Magistoso Justo e compasivo É Deus, apanha o Senhor Prontai dois antigos cabelos E seus pés e tudo que é santo Amigo e companheiro Presente nas bacalhas Do seu povo Como ele é Cristo fiel Amigo e companheiro 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 Amigo e companheiro